E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Fala galera Dricolor, mais um vídeo no ar. Notícia fresquinha pra você Dricolor, nessa tarde parece que o nosso lateral esquerdo Egídio, que até então tinham rumores de que renovaria com o Fluminense, não irá proceder com essa renovação. E é o que tudo indica, Egídio pode não jogar mais pelo Fluminense. E eu vou trazer tudo a respeito dessa notícia agora pra vocês. Se você estiver chegando aqui agora, é claro que eu já te peço que se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, ative o sininho das notificações pra que você sempre fique a par de todos os vídeos que saiam aqui no canal. E vou frisar, caso você tenha gostado do meu trabalho e ainda não seja inscrito, por favor, se inscreva aqui no canal. A Netflu, um dos portais de notícias do Fluminense aí, que a gente sempre utiliza pra se informar a respeito das notícias do clube, publicou uma reportagem do Paulo Brito, dizendo que Egídio pode não renovar com o Fluminense. A notícia diz que o contrato de Egídio está acabando, a gente sabe disso, o contrato dele se encerra agora no final do ano, no final de 2021. E até agora, a equipe do Egídio não foi procurada pelo Fluminense pra poder negociar aí uma possível renovação. E se tratando de um fim próximo de contrato, isso é um pouco estranho, porque muitos dos jogadores, na verdade a maioria dos jogadores do elenco atual, já renovaram seus contratos e já estão garantidos na temporada do ano que vem. Além disso, um fator que a Netflu traz, muito importante, é que parece que a diretoria do Fluminense está indo ao mercado mapear um possível lateral esquerdo, o que pra mim são notícias excelentes. Então, ao que tudo indica, é que realmente Egídio pode não renovar com o Fluminense. Lembrando que isso é uma suposição, tá? É o que o tudo indica. Ninguém está gravando nada, nem mesmo a reportagem da Netflu. E aí você deve estar se perguntando, mas existem nomes? Existem, enfim, cogitações? E não, a matéria não traz nenhum nome, a matéria não traz nenhuma cogitação. Mas eu confesso que eu fico muito feliz em saber que o Fluminense está procurando no lateral esquerdo, porque, pelo amor de Deus, na minha opinião, eu acredito que na opinião da maioria dos torcedores, é o setor mais defasado do nosso elenco atual. E é o setor que precisa de reforços urgente. Eu espero que a diretoria consiga trazer um reforço à altura e que a gente possa melhorar o nosso empenho na lateral esquerda, porque realmente é um setor problemático. Eu sei que está se passando pela sua cabeça agora, Giovana, mais Danilo Barcelos e Marlon e até mesmo Jeff Té. Pois é, Danilo Barcelos já está garantido na próxima temporada, o que para mim é um absurdo, isso não deveria acontecer. Mas já podemos contar com ele para a temporada de 2022. Inclusive, eu prefiro agir de como lateral reserva do que Danilo Barcelos, tá? Mas Danilo Barcelos já está no elenco de 2022. Agora, a reportagem da Netflux traz o nome de Marlon e diz que apesar dele estar disponível pelo técnico Marcão, e apesar do Marcão já ter dito publicamente que ele vem bem nos treinamentos, o jogador ainda não é utilizado. E aí a gente não sabe se é uma questão técnica, provavelmente sim, é uma preferência técnica do Marcão, mas ele não vem sendo utilizado. E Jeff Té, pelo que a reportagem diz, o garoto, apesar de ser promissor, ainda é reserva na sua categoria atual, na categoria de base, e não demonstra que está pronto para assumir um papel na equipe titular. Na equipe titular, que eu digo na equipe principal, na equipe profissional do Fluminense. Então, temos aí sim duas possibilidades já dentro da nossa casa, mas que é o que tudo indica, a comissão técnica está optando em não utilizá-los. Tanto o Marlon como o Jeff Té. E aí, a solução aí é o mercado para ver o que temos pela frente, e apesar de eu ter o desejo de ver o Marlon e de ver o Jeff Té, Marlon principalmente porque se está disponível, por que não testar o jogador? E Jeff Té, eu tenho esse desejo, assim como a maioria dos torcedores tem, eu acredito. Mas os jogadores não estão sendo cogitados pela comissão técnica no momento. Então, o Fluminense está indo a mercado, o que eu acho que é uma saída boa. Eu não excluo essa saída, apesar de a gente ter possíveis soluções dentro de casa. Eu não excluo essa saída. E eu espero que o Fluminense faça um investimento legal com esses jogadores que estão saindo do Fluminense, esses salários que acabam, de certa forma, sendo um certo investimento, porque com a saída do Nenê, com a não renovação do Egídio, a possível não renovação do Abel Hernandes, a gente soma aí uma quantia de dinheiro para fazer investimentos. Eu espero que o Fluminense traga um bom lateral esquerdo. Então, por hora é isso. Qualquer coisa, qualquer notícia que sair, vocês estarão informados aqui no canal Guerreira Tricolor. E me digam uma coisa. Quem vocês gostariam para fazer o papel de lateral esquerdo titular do Fluminense? Comenta aqui embaixo. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, saudações tricolores e até a próxima.